Quatro palavras ou frases que você deve abolir da sua vida. Olá, tudo bem? Hermano aqui. O vídeo de hoje é simples e objetivo, mas com poder que pode mudar a sua vida. Se você entender o poder dessas autossugestões. O que são autossugestões? São palavras que você mesmo fala de você, sobre você, para que os outros vejam a imagem que você quer passar. Embora inconsciente, você se coloca nessa posição que você não gosta ou não gostaria de estar. Para isso, eu vou deixar aqui um insight para você de quatro palavras ou frases que você deve abolir da sua vida e que você jamais deve falar novamente. Se você já falava isso ou se você conhece alguém que fala essas palavras, envia esse vídeo para ele. Se você quiser o meu acompanhamento pessoal, é só vir para a minha mentoria ou despertar. O link está aqui na descrição. Em relação à mentoria de hoje, eu mantenho a mesma palavra ou frase da semana anterior. É o despertar da consciência, sem dúvida alguma. Tem uma palavra. Libertação. Eu entendi a importância realmente na prática da lei da semeadura. Agora caiu a ficha mesmo. Virou uma chave. Foi revelador para mim saber essa questão da conexão, da vibração, principalmente naquela parte que você falou sobre o julgamento. Tem sido, para mim, muito positivo. Eu já saio daqui com espírito de mudança, de querer fazer, de querer principalmente as questões de escassez, tanto no subconsciente e agora pensando, como também nas ações que eu vou botar em prática. Se tiver qualquer dúvida, é só mandar um áudio. O meu WhatsApp está aberto para vocês 24 horas. Então vamos lá, quais são as palavras que você deve eliminar do seu vocabulário. A primeira palavra é guerreiro ou guerreira. Eu sou um guerreiro. Você já viu falar? Ou você já falou isso? Eu já vi muito as pessoas falarem isso. A minha mãe falava isso. O meu pai falava isso. De pessoas que são trabalhadoras. De pessoas que, de alguma maneira, estão vencendo na vida. Ou que estão buscando o seu sustento, por se manter na sociedade. Até mesmo por criar famílias. Por estar buscando os seus objetivos. Aquela pessoa que não desiste da vida, sabe? Que você olha e fala, nossa, essa pessoa é uma guerreira. Você já ouviu isso, né? E alguma vez? Você já falou isso sobre você? Você já se colocou como uma guerreira ou como um guerreiro? Dizendo assim, eu sou guerreiro. Eu não desisto das minhas batalhas. Eu sou guerreiro. Parece bonitinho. Parece que você está falando a coisa certa. Mas eu tenho uma notícia para te dizer. Isso é a pior classificação que você pode se colocar na vida. Primeiro, quando você se autossugestiona. Quando você traz uma palavra para dentro do seu inconsciente. Com a sua própria voz. Por isso é autossugestão. A sua mente que já conhece a sua voz. Desde os primórdios. Desde quando você foi gerado. Desde quando você começou a ser criado lá no útero da sua mãe. Mesmo que você não falasse. As sinapses que estavam sendo criadas no seu cérebro em desenvolvimento. Já conhecia o tom da sua voz na parte da infância e também agora na fase adulta. Então tudo que você falar sobre você é verdade. Tudo que você falar sobre você ele vai assumir como sendo realmente irrefutável. Não é rejeitada de nenhuma maneira pela mente subconsciente. Então quando você diz a palavra eu sou guerreiro ou eu sou guerreira. Você vai viver uma vida em guerra. O que o guerreiro faz? O que uma guerreira faz? A não ser travar batalhas, mais batalhas, guerras, mais guerras. E às vezes nós encontramos essas pessoas guerreiras que não conseguem contar mínimas vitórias. Pequenas vitórias no dia a dia. Uma luz aí na sua mente para que você comece a celebrar as pequenas e grandes vitórias da sua vida. Para que você deixe de ser uma pessoa que se denomina ou que se autodenomina guerreira. Para ser uma pessoa que vence na vida. E às vezes nós os cristãos falamos, nossa eu sou guerreiro, guerreiro de Cristo. Isso não é bíblico. Mesmo que eu me denominasse, eu me autodenominasse guerreiro de Cristo. Não estaria certo. Porque Jesus disse para a gente. A palavra de Deus disse. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se tem uma nomenclatura com relação à vida, à batalha da vida. É mais que vencedor. Ao invés de você se denominar assim, eu sou guerreiro. Você pode dizer sempre uma palavra que também não vai... Você não tem que mentirar. Eu estou de boa na lagoa. Não. Nós temos desafios, batalhas inclusive, que nós temos que enfrentar. Mas como que é a sua posição neurolinguisticamente falando? Pensamento e fala. É uma palavra que você pode colocar agora no seu vocabulário que é vencendo. Ah, eu estou vencendo. É quase que eu sou guerreiro. Só que é um guerreiro que está vencendo as suas batalhas. Se você coloca assim, eu tenho uma luta pela frente. Ou estou passando por um determinado problema ou situação na minha vida que é muito difícil. Mas eu estou vencendo. De glória em glória. De vitória em vitória. Nós reconhecemos a vitória através da luta que vencemos. Mesmo que você esteja passando por algum problema, sempre encare essa luta ou esse problema como já vencido. Como sendo uma vitória. Então, a partir de hoje, quando na sua mente acontecer a palavra guerreiro ou vontade de falar guerreiro, fale estou vencendo. Você já coloca esse desafio como uma vitória. Então, a gente precisa de sentar para conversar porque nós temos um desafio por aí. Não. Fale assim. Nós temos que sentar para conversar porque precisamos mensurar a nossa vitória com relação a essa situação. Qual seria a minha vitória com relação a isso? Porque quando você fala vitória, o seu cérebro já sabe que se trata de uma luta. Então, não precisa enfatizar na luta. Qual que é a segunda frase que você não pode falar? É, estou aqui para te servir. Você já viu isso também. Eu já falei isso muitas vezes. Principalmente na igreja. No âmbito da igreja. A gente é ensinado que nós somos servos. Mas, quando você diz a pessoa assim. Ah, estou aqui para te servir. Ou, estou aqui para servir vocês. Aí, a pessoa pergunta, o que você gosta mais de fazer? Estou aqui para servir. Eu faço de tudo. Tudo que colocar na minha mão, eu faço. Se me der uma enxada, eu cargo o capim no quintal. Um rolo de tinta, eu pinto a parede. Se me der o cargo da gerência, eu vou gerenciar. Eu estou aqui para servir. Parece bonitinho. Parece legal. Até parece cristão. Mas, não tem nada a ver com cristão. Quando você fala para uma pessoa que está ali para servi-la. Sabe o que ela entende? O que ela ouve? Você é um serviçal. Você tem que ter, sim, um coração disposto a servir e ajudar pessoas. Você, internamente, pensando assim. O que eu faço? O que eu poderia fazer para ajudar essa pessoa? Não expressar para ela, verbalmente, que você está ali para servi-la. Porque você coloca essa pessoa em um patamar de senhor e você, servo. Quando você coloca essa pessoa nesse patamar de senhor, ela vai te enxergar sempre como servo. E é perigoso porque um servo, na visão, na nossa mente inconsciente, é um serviçal. Aquele que faz tudo. E eu, com experiência própria, passei muito por esse problema na igreja, no meu trabalho, nos lugares que eu chegava para ajudar pessoas. Eu sempre era o serviçal. Mesmo que eu não queria ser. Porque você não quer ser. Eu tenho certeza que você não quer ser um serviçal. Mas, às vezes, você se põe em uma situação em que as pessoas se fazem serviçal. Independente de qual seja a sua posição, se você tem um coração de servir, de abençoar as pessoas, nunca diga para ela que você está ali para servi-la. Nunca diga em um grupo de igreja, por exemplo, Ah, eu estou aqui para servir essa igreja. Jamais. Você não está ali para servir a igreja. Embora os pastores, ó, diga-se de passagem, eu sou pastor também, tá? Não estou falando mal de pastor, não. Estou dizendo que, às vezes, tem essa falsa ideia de que você é cristão, você precisa servir a igreja. Você não tem que servir a igreja, não tem que servir o pastor, não tem que servir o irmãozinho. Oxe, mas como é que vai ser para nós termos uma vida cristã de uma maneira mais didática e amistável com todo mundo? Você tem que mudar a maneira de pronunciar, tá? Lembra que se você falar que está ali para servir, você vai ser um serviçal daquele lugar, né? Qual que é a posição que você tem que falar? Você tem que dizer o seguinte, estamos juntos nessa missão. Escreve isso, porque quando você precisar desse, dessa ferramenta, você vai se sentir muito mais respeitado, embora você está junto ali para servir. O servir tem que estar no seu coração, mas a maneira de se comunicar é, estamos juntos nessa missão, minha gente. Estamos juntos aqui, estamos juntos aqui na empresa. Qual que é a missão da empresa, a visão da empresa? Quando você for a uma entrevista de emprego, conheça qual é a missão, os valores, o propósito daquela empresa, para você falar assim, estou junto com a missão da empresa, né? Qual é a missão da igreja também? Qual é a missão da igreja? Ajudar as pessoas? Qual é a missão da igreja? Ter uma comunidade saudável? Estamos juntos. Estamos juntos nessa missão. Você está dizendo para você que você pode servir a igreja, pode servir a comunidade, pode servir ao seu patrão, aos seus colegas de trabalho, mas não como serviçal, como participantes, juntos de uma mesma missão, juntos em uma mesma visão, juntos em prol, né? A um objetivo comum. Isso é servir, quando você ajuda o seu irmão a encontrar o caminho dele, quando vocês juntos encontram caminhos que são como uma, dois, três, quatro, uma comunidade em si. Então jamais fale a palavra, estou aqui para servir, mas diga, estou na missão. O que vocês forem fazer, contem comigo, aí sim, mas nunca seja um serviçal de ninguém. Esse não é o seu chamado, nem na igreja e nem para o mundo. E a outra palavra que eu queria que você entendesse, que você não pode falar, isso acontece muito quando há separações em casais e um dos casais fica com os filhos. E geralmente é a mãe, né? Eu tenho isso na minha família, em que a minha irmã ficou sozinha com os filhos e ela trabalhou para caramba para sustentar os filhos e para formar os filhos. E aí a frase linda que vem na boca de todo mundo é, sou pai e mãe dessas crianças. Se você é uma mãe que está criando seus filhos e o pai foi embora, ou se você é o pai e a mãe foi embora, nunca diga, nunca diga, eu sou pai e mãe dessas crianças. Não, você nunca vai ser pai e mãe. Na lei da hierarquia existe hierarquia e não pode ser quebrada de jeito nenhum, nem através de palavras e sentimentos. Quando uma das partes não cumpre com o seu papel, que deveria cumprir, no caso o pai ser pai, a mãe ser mãe, o filho ser filho, é esse o papel. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, filho tem que ser filho para que essa hierarquia, essa ordem familiar não seja quebrada. Mas quando há separação dos pais, inevitavelmente essa ordem é quebrada. Quando os pais resolvem estarem juntos para cuidar dos filhos, ainda fica menos problemático. Mas quando existe aquele que abandona e deixa a mulher sozinha com os filhos, a mulher tem aquele sentimento que ela tem que assumir o lado paterno para aquela criança. E esse é um dos maiores enganos. Você não tem, se você é mulher e cuida dos seus filhos, você não tem que assumir a parte do pai. Cumpra apenas o seu papel de mãe, que você vai dar força o suficiente para esse rapaz cumprir com o papel de pai dele para o filho. Então se você tem um filho homem e você é uma mãe que está cuidando, nunca diga para ele que você é pai e mãe dele. Não, você diga para ele, eu sou a mãe que você tem. Embora o pai foi embora, por que eu sou a mãe que você tem? Então você vai usar a seguinte frase, para que você seja o pai que o seu pai não foi para você. Simples assim, eu não sou o seu pai, eu sou a sua mãe, mas eu vou dar de tudo que você precisar para crescer, tudo que eu puder como mãe, como prosperidade na sua vida, para que você seja um pai saudável. Porque se você assume o pai, o papel do pai para essa criança, ela não vai encontrar equilíbrio nessa família. Embora o equilíbrio está entre casal, mulher e homem, marido e mulher, para pais saudáveis, criar os filhos saudáveis, se você vê uma mulher sendo pai e mãe, isso cria uma disfunção na cabeça do menino ou da menina, e que vai ter dificuldades de desenvolver o papel que é inerente ao seu gênero. Se é uma mãe, ela vai ter dificuldade de ser mãe, porque, afinal de contas, a mãe dela não foi mãe o suficiente, foi mãe e pai, foi divididas as tarefas. Se é um menino, a mãe dele não foi mãe o suficiente, foi mãe e pai. Então, troque essa frase, também troque a atitude. Seja uma mãe excelente para o seu filho, ou seja um pai excelente para o seu filho. Caso a mãe tenha abandonado você com seus filhos, seja o pai. Se você for um pai real, ou uma mãe real, não vai faltar masculinidade ou feminilidade na sua filha ou no seu filho. Então, essas são algumas frases que você tem que tirar da sua vida, da sua mente, do seu vocabulário. Sou guerreiro, eu estou aqui para servir e eu sou o pai e mãe dessas crianças. Agora vai uma frase bônus aí, que não estava no script, que eu também troquei na minha vida, que é a palavra correria. Nunca mais na sua vida você tem que falar a palavra correria. E quando é que nós utilizamos a palavra correria? Quando está uma correria, né? Quando a sua vida está embaranhada, quando tem muito trabalho, não consegue entregar os projetos, quando tudo é feito de acordo com as demandas e não organizado. E aí as pessoas dizem assim, nossa, está uma correria aqui em casa. Ou o empresário fala, nossa, está uma correria aqui na empresa e eu não consegui te atender. Nunca mais diga isso. Embora esteja cheio de demandas que você sabe que está meio difícil, nunca diga a palavra correria. Mude, escreva aí, mude essa palavra correria, tira da sua vida que você é do diabo, você é cão. Toda vez que você fala correria, tem um monte de diabo atrás, para correr atrás de você. Coloque a palavra dinamismo, de dinamite, de dínamos, que impulsiona, que te leva para frente. Isso é o dínamo. Que traz luz, que traz energia. Então você pode dizer assim, olha fulano, fulana, eu não consegui te atender hoje, porque o dia foi muito dinâmico para mim. Olha que mudança de pronúncia. Ah, eu não consegui te atender porque foi tão corrido aqui hoje? Nunca mais fale assim. Então diga a palavra dinâmico ou dinamismo. Hoje o dia foi dinâmico. Ou você pode dizer, se está ainda no processo, olha o dinamismo aqui está demais, então eu não vou conseguir atender você. Ah, hoje está muito dinâmico ou dinamismo está demais. Troque a palavra correria para dinamismo e a sua vida vai virar um foguete. Um dinamismo em direção aos seus objetivos, porque a correria ela te amarra, a correria ela te barra, a correria do diabo. E eu não poderia deixar de te apresentar aqui a ferramenta do Diário da Gratidão, que é aqui uma ferramenta do canal para a manifestação dos seus objetivos, onde você vai declarar 10 coisas pelas quais você é grato. Tem aqui as ferramentas, a roda da vida, o termo de desligamento da escassez, temos uma oração baseada no Ho'oponopono, além de cada dia você ter uma afirmação positiva de gratidão para você declarar, aprender e fazer as manifestações que você tanto busca na sua vida. O link está aqui na descrição, tanto do Diário da Gratidão, quanto para a mentoria ou despertar e também para os meus outros treinamentos do Instituto Hermano de Desenvolvimento. Eu sou o Hermano e te vejo num próximo vídeo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto